A gente muda de assunto, é o seguinte, nós já falamos aqui no Balanço Geral Manhã sobre o drama de uma mãe que teve o filho atropelado por uma moto na cidade de Laranjeiras. A criança ficou com sequelas. Após a exibição do drama desta família aqui no nosso programa, o pequeno Cauã conseguiu passar pela cirurgia que precisava no Uzi em Aracaju. Ele tinha acúmulo de líquido na cabeça, mas agora a família está enfrentando uma nova dificuldade. A gente vai saber agora com a repórter Daniela Major. Há pouco mais de 30 dias, o Balanço Geral fez uma matéria com o pequeno Cauã de 4 anos que foi atropelado na cidade de Laranjeiras. Ele precisava fazer uma cirurgia no cérebro para tirar água, é isso mesmo? Como é que foi essa cirurgia? Como é que está a saúde dele hoje, dona Rosa? A saúde dele ainda está bem grave, como os médicos dizem, porque está inchado, com as pernas inchadas, os braços, e não botou ainda a válvula. Está só com dreno, entendeu? Está com dreno, que é para drenar, porque o líquido ainda está grosso. E não pode colocar a válvula, porque entope, entendeu? E está dando um pouco de febre, e ele só veio só para colocar isso. Em casa está bem, né? Entre aspas. Aí quando veio, já está dando febre, mas o médico, graças a Deus, está dando já os antibióticos, entendeu? Fica acompanhando. Isso, os neuro também, o diarista, o pediatra diarista, todo mundo das enfermeiras também, graças a Deus, está dando maior apoio. Agora a questão é que dona Rosa precisa estar aqui diariamente, para isso precisa de passagem, está tendo um custo alto, né dona Rosa? Muito alto, porque eu pago três passagens, entendeu? Porque eu venho de manhã, aí quando eu vou à noite eu pago mais duas, que é a daqui e pago de lá, de Laranjeiras também. Exato, precisa de ajuda aí. Quem puder me ajudar, de dois reais, três reais, quanto puder, estou necessitando com urgência. E nem pode trabalhar, tem que acompanhar. Isso mesmo, e pelo dia eu tenho que estar aqui, porque o médico diarista, ele está pelo dia, entendeu? Porque de tarde e à noite é plantonista, entendeu? E quem sabe do caso dele todo é o dia de manhã, que é o diarista dele, entendeu? Está aí o apelo da Rosa, que é a mãe do Cauã, ela está precisando desse apoio nesse momento, que além de ter que passar por tudo isso como mãe, acompanhar o filho nessa situação, nessa luta pela vida, ela está precisando de um apoio financeiro para poder se deslocar com facilidade, uma vez que ela não está trabalhando. Fica o apelo dessa mãe, para quem puder ajudar, Daniela e Major, para o Balanço Geral. Pois é, gente, a mãe de Cauã gasta 11 reais de passagem, mais 10 de almoço, um total de 21 reais por dia. E quem quiser e puder ajudar, a conta para doação é Banco Banese, agência 018, conta 010-357-68, dígito 0. Tá bom? Se você puder ajudar, ajude essa família porque ela precisa.